Mais um dia se passou E hoje eu percebi o que em mim mudou Uma rosa me encantou Do bater das asas do beijador Tem certas coisas que neste mundo nunca irá mudar Existem pessoas que fazem da vida um jarrua se quebrar Deixando sempre os pedaços se espalharem Quero ver no seu olhar Se vai sentir quando eu te contar Que em você, sem querer Eu encontrei meu verdadeiro mar Não diga sim ou não Escute o que eu tenho pra falar Do fundo do coração Não existe ninguém mais pura e tão bela Por dentro e por fora Você brilha feito uma imensa estrela Com mil megatons apagando a minha escuridão Mais um dia se passou E hoje eu percebi o que em mim mudou Uma rosa que me encantou O bater das asas do meu beija-flor O bater das asas do meu beijo E aí